A gente abre a edição desta sexta-feira com o caso de uma jovem que foi encontrada morta em uma estrada vicinal de Álvares Machado. O corpo estava amarrado e com sinais de violência. Como você já viu, o repórter Rubens Nakato está acompanhando toda essa história desde o comecinho da manhã. Agora ele está em frente ao ML de Prudente e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha só, o corpo foi encontrado por volta das seis e meia da manhã por um rapaz que passava de moto ali pela estrada rural de Álvares Machado. Ele acionou a polícia. A jovem, como a gente já disse, ela estava nua com o corpo amarrado, como o delegado nos disse, deitada em posição fetal com os joelhos na altura do peito. E tinha aí sinais de violência nas nádegas. O caso ainda é tratado como um mistério, viu, Casa Grande? Como ela estava sem roupa, também não tinha aí nenhum documento, isso dificulta ainda mais a identificação da vítima e também aí a polícia saber a questão da idade, né? Inicialmente, ali no local, a polícia disse que ela teria entre 15 e 18 anos. Aparentemente, ali no local também, a perícia não constatou, Casa Grande, sinais de estupro e nem de luta corporal. O que indica que ela pode também ter sido morta em outro local e somente deixada ali, né? E acredita que a morte dela foi entre 3 e 4 horas da manhã, porque como a perícia nos disse ali no local, como a gente esteve lá hoje de manhã, o corpo dela estava entrando ainda num estado de rigidez. O corpo dessa jovem veio aqui para o Instituto Médico Legal de Presidente Prudente, para ser feita aí a necrópsia, a necropsia, né? Que vai apontar a causa da morte e ajudar a polícia a montar esse quebra-cabeça nesse caso aí, que é no mínimo intrigante, viu, Casa Grande? É, por enquanto está tudo mais difícil, né? Como você falou, as informações ainda são preliminares. A falta de documentação atrapalha bastante, por isso o trabalho deve seguir ao longo aí de toda essa sexta-feira, e inclusive também no fim de semana, nessas investigações sobre esse caso que o Nakato trouxe para a gente. Nakato, vamos combinar o seguinte, edição de hoje está só começando, caso você tenha alguma informação nova aí no ML, é só chamar a gente, que nós abrimos espaço aqui na tela do SBT Interior. Bom dia para você! Bom dia! Bom dia!